A Bruna Marquezine falou sobre os boatos de ir embora morar com o Neymar, que ela vai ou não vai? Então, agora que ninguém quer mais saber, que ninguém mais lembra disso, ela resolveu falar. Porque isso aí tem tanto tempo já, né, Mauro? Faz tempo que tá rolando esse boato. Tavam dizendo por aí que ela queria pedir demissão da emissora pra ir morar em Paris, né? Que ela tava só esperando a novela terminar, que ela não ia renovar o contrato. Enfim, ela disse que o contrato dela continua e que ela nunca falou que pretende parar de trabalhar. Ela ainda disse que a gente vive numa sociedade muito machista, que acha que um tem que parar de trabalhar pra acompanhar o outro. E ela falou que isso nunca foi uma questão no relacionamento dela e nem nunca será. É, fala isso porque tem muito dinheiro, né? É. Ah, é que eles tem o problema. Ela disse também que os dois são muito novos, assim, que é claro que eles querem um dia casar, morar juntos, mas ela falou que eles são muito novos, que eles não querem pensar isso não. Mas eu acho que o Neymar pensa um pouco diferente. Olha a mão do Neymar, onde é que tá? Olha. Olha a mão do Neymar naquela foto. Olha o Neymar. Eu, hein? Você viu a mão dele? Eu não vi não, Mauro. Então eu vou reparar. Olha a mão do Neymar. Que coisa, hein? Quer ver a foto? É mão boba? Eu acho que é esperta. Não é boba não, é esperta? É esperta. Boa. Passa aí, quer ver? Vamos ver, vai chegar lá. A mãozinha. Aí. Ah, é. É mão boba. Essa mão esperta mesmo. Olha, os convidados aí do casamento real já foram informados sobre as regras. Que regras são essas aí? Menina, a regra, se tivesse um papel, não ia nem caber nesse estúdio de tanta regra que tem nesse casamento, viu? É claro que, né, esse casório não ia passar batido sem regra nenhuma, né? Você vê os simples famosos, tem aí várias regras, a realeza não teria. Os convidados terão que se comportar, gente. Junto com os convites que foram enviados no mês passado, tinha uma lista super detalhada daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito na cerimônia. Mauro, é curioso, viu? Olha só, por exemplo, os que possuem títulos de nobreza e quiserem ir de uniforme, eles podem ir de uniforme, mas, por exemplo, eles não podem usar espadas. Espada, tá. Não pode usar espada. Já os plebeus que já receberam medalhas por algum serviço prestado à monarquia, alguma coisa do tipo, eles não podem usar essas medalhas. Não pode? Não, não pode. Tem que deixar a medalha em casa. O motivo? Não sei. Também não sei. Outra regra, gente, é em relação aos celulares, eles deverão ser guardados e desligados. Isso aí, né, hoje em dia, todo mundo já faz, né? Então não vai poder postar selfie, não vai poder postar stories no Instagram. E também, gente, não pode ir ao banheiro durante a cerimônia. Tô louco. Mas se tiver apertado? Se tiver um piriri, faz na roupa. O que é isso? Não pode. Só pode depois da troca de alianças. Eu imagino que a cerimônia deve ser rápida, né, Mauro? Porque não pode ir ao banheiro. E o motivo é o seguinte, dizem que o castelo de Windsor, que é onde vai ser o casamento, dispõe de poucos banheiros. Poucos pra eles devem ser dez, né? É, são cem, né? Dispõe de poucos banheiros. E muitos desses banheiros já estão reservados pros familiares dos noivos e ninguém mais pode usar. Pelo amor de Deus, isso aí não é casamento, isso é uma tortura. Menino, não acabou, não. Tem mais? Os convidados devem ir vestidos de forma discreta, sem chamar muita atenção, mas também não pode ir mulambento demais, não, sabe? Muito simplinho. Tem mais? Os homens devem ir vestidos de traje militar ou passeio completo e as mulheres com vestido diurno e chapéu. Pelo amor de... Ó, eu vou te falar, isso aí você tem que convidar o teu inimigo, porque você não gosta pra ir num casamento desse. Não pode fazer nada, pô. Que graça que tem, gente. E no final? Não, e sem contar, o que a gente contou aqui outro dia? Que tem que levar o lanche. Tem que levar o lanche. E no final vai ter o funk? No final? Porque todo casamento tem funk no final, né? E aí, será que vai ter o... Começa com a música normal, depois assim, vai botando a sertaneja, daqui a pouquinho funk, todo mundo descendo. Isso, e os homens com a gravata na cabeça. Será que vai ter? Capaz. Eu também acho que não. Depois de posar ao lado aí da Madonna, a vida de um policial carioca virou de cabeça pra baixo, de ponta cabeça, por quê, hein? Você não vai acreditar. Não. Se prepara, Mauro. Por isso que é o militar Leonardo Fernandes, ele escoltou a Madonna durante uma visita ao Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro, né? E aí, bastou um clique ao lado da Madonna pro PM ficar conhecido no mundo inteiro, Mauro. Meu Deus, aqui pra virar celebridade no Brasil, eu vou te falar, não precisa de nada, né, véi? Nada. Nem de beleza, porque assim, ele tem até um corpão e tal, mas ele não é assim bonito, bonito, né? Esse moço, gente, acaba de fechar um contrato com uma das agências de modelo masculino mais concentrados do país, tá, meu bem? E ele também é estudante, ele é policial e estudante de engenharia civil, mas ele já pensa em mudar de ramo, Mauro, porque assim, ele tá deslumbrado aí com o glamour do mundo da moda, né, da vida de modelo. Ele diz que ele quer ajudar os avós e que ele acredita que vai melhorar de vida com a nova carreira. Poliana, no Brasil não precisa de muita coisa pra virar celebridade no dia 4, não precisa de nada. No Brasil, qualquer coisa se vira celebridade, né? Assim, eu sou muito crítico a isso, né? Eu sou muito crítico, qualquer coisa que você fizer, se vira celebridade. Ah, mas tem que ser mesmo, porque eu acho que... O cara vai lá, tropeçou no local pra onde vira celebridade, o outro não sei o que lá pra onde vira celebridade. O outro é assim, a vida é assim, né? O Brasil precisa disso. Não pelo talento, né, em si. Não, de jeito nenhum. Mas tá aí, ó.